O governo federal vai lançar em maio o VendasGov, uma plataforma unificada destinada à União, estados e municípios, que vai permitir ao cidadão comprar imóveis públicos pela internet. O ambiente será criado a partir do atual portal de venda de imóveis da União, que será ampliado, passando a incluir bens da administração pública federal indireta, de outros poderes, além do executivo e ainda das demais unidades da federação. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia permitiu ao SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, que ofereça o produto aos governos estaduais, prefeituras, tribunais, câmaras legislativas e municipais e demais interessados. Os bens alienados são aqueles considerados sem serventia para a administração pública e que, embora não sejam mais úteis para a prestação de serviços públicos, podem ser utilizados pela iniciativa privada. A plataforma fará com que diversas fases da concorrência pública ocorram de forma 100% digital, desde a exposição do imóvel, publicidade dos editais, recebimento das propostas, até a declaração do vencedor na sessão pública da respectiva licitação. O Vendasgov, no entanto, não fará gestão de locação de imóveis, não publica na imprensa nacional e também não contempla as etapas de pós-venda do imóvel como homologação, contrato de compra e venda e averbação no registro de imóvel. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.